Na paz do campo, meu gaiteiro velho Quando a brisa mansa vem finar A linda tarde, campeonada Se recolhe pro galpão A palha fina pra fechar um bom palheiro Fumindo a derra deixado com a própria mão Braseiro aceso pra aquecer a madrugada Pela afinada pra compor uma canção Peço tropeiro sem conhecer melodia O veleiro a lâmbia cria lá no canto do galpão Pra quem conhece sabe que isso é verdade Aqui na campanha a vida é bem assim Eu não consigo entender tanta maldade Voltei pro campo e a paz voltou pra mim Pra quem conhece sabe que isso é verdade Aqui na campanha a vida é bem assim Eu não consigo entender tanta maldade Voltei pro campo e a paz voltou pra mim Eu não consigo entender tanta maldade Voltei pro campo e a paz voltou pra mim